Este amor de mais antigo, amor de mais amigo E de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Este amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito E explode no meu peito E supera o que já fez Neste mundo diz amante Só você, amada amante Faz o mundo que nós dois Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante E você, amada amante Amada amante Amada amante Faz da vida um instante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amati Amada Amati Amada Amati